O ERG, segundo exame de qualificação de 2024, questão 36. Uma questão maneira sobre o inóxio. Só que o cara colocava uma substância grandona, que eu acho que não ia te complicar não. Vamos resolver, vamos, porque está muito maneiro essa questão. Recentemente, a Marinha do Brasil afundou no mar um porta-aviões deteriorado. Ambientalistas criticaram a operação, pois a estrutura do navio continha amianto, fibra mineral nociva à saúde. O principal componente do amianto é a substância de fórmula química Mg3, Si2, O5, OH4. Nessa substância, o número de oxidação do silício é igual a... A maneira convencional consiste, basicamente, em você usar a álgebra para cuidar da sua vida. Não esquece que, na prova da UERG, vem tabela periódica. E se vem tabela periódica, você pode consultar. Por exemplo, a gente sabe, na tabela periódica, que o magnésio está no grupo 2A. Se o magnésio está no grupo 2A, grupo dos metais alcalino-terrosos, o nox dele é 2+, quando em uma substância composta. Tranquilo? O oxigênio, a gente sabe também que é do grupo 6A. Ele precisa, então, de 2 elétrons para se estabilizar. e ele aparece, em geral, com o nox e 2-. O hidrogênio não é sempre, mas o hidrogênio, em geral, tem nox e 1+. Com isso aqui, a gente já fazia questão pelo algebrismo. Vamos fazer? Vamos. A gente já viu que o magnésio, por ser do grupo 2A, tem nox e mais 2, ou 2+. Só que são 3 magnésios. Você vai multiplicar isso, então, por 3. Mas o silício, você não sabe quanto vale, é o que você quer saber. Entretanto, você sabe que são 2 átomos de silício por mol da substância. 2 vezes o silício, mais o oxigênio, a gente já viu lá em cima, lembra? O oxigênio vale 2 menos, ou menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes 5, porque tem 5 átomos de oxigênio em cada estrutura. Mas a hidroxila, gente, ela vale menos 1. Mas aí, por que ela vale menos 1? Porque o oxigênio vale menos 2, o hidrogênio vale mais 1. Se você somar isso aqui, algebricamente, menos 2 com mais 1, isso aqui vale menos 1. Então, a hidroxila vale menos 1, só que são 4 hidroxilas. Então, você vai fazer, ó, menos 1 vezes 4. Isso tudo aqui tem que dar igual a zero, matematicamente. Agora, é só assistir com a conchinha, né? Mais 2 vezes 3 dá mais 6. Mais 2 silícios, que eu não sei quanto vale cada silício, é o que eu quero saber. Menos 2 vezes 5, menos 10. Menos 1 vezes 4, menos 4. Isso tudo aqui tem que ser igual a zero. Aí fica mais 6 com menos 10, dá menos 4. Menos 4 com menos 4, dá menos 8. Vai ficar menos 8 mais 2 silício igual a zero. Você vai botar menos 8 para o outro lado. 2 silícios vão dar igual a mais 8. Então, cada silício vai dar 8 sobre 2. Está ligado para quem não se ligou, né, gente? Esse 2 que estava aqui, do lado de cá, multiplicando silício, veio para cá dividindo. E isso aqui, então, vai dar mais 4, que é o nox do nosso amigo silício. Você, então, vai sem sombra de dúvida e marca na letra C de casa. Questão tranquila, mas podia te pegar. Fique esperto com esse tipo de questão que ela pode enrolar você. Se você curtiu e não está inscrito no canal, considera se inscrever e aciona as notificações para ficar sabendo tudo o que está rolando aqui no canal Clínica com Arte. Te vejo na próxima. Valeu? Até lá. Tchau. Tchau.